Música Fala, pessoal de PNB que eu vou ter em frente Vocês não iriam me perder de Pokémon Bright pro canal Música 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 Eu acho que estou ali a chão agora. She não tem que se vai. Eu não vou ouvir o topem-on para os pésar. Eu não vou ouvir o topem-on para a pésar a pésar. Eu não vou ouvir o topem-on para a pésar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o que? o que? o que? eu não vou ver com esse Pokémon o que? o que é a sua Pokémon? o que é que pode? o que é? o que é? o que é? Eu lembro que esse golpe aí cravava o meu Fire Max, viu? Mas depois eu baixei outra coisa na hora que eu ia gravar. Eu vou que a bola lá vai! É, eu tô imaginando que ele tá o oeste. A bola vai com seu lado. Oi, eu tô imaginando o Diogo do Diogo. É... Inscreva-se com um vídeo. Booo! Certo! E olá! Vou pegar mais pokémons aqui e eu quero achar uma snipe. Mais snipe. Mais pokémons de novo. Vamos procurar uns pokémons. Vamos procurar uns pokémons de novo. Vamos procurar uns pokémons de novo. Vamos procurar uns pokémons de novo. Ah, o Minasumo. 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 Ah. Ah, o Minasumo. Ah, eu estou lembrando essa primeira vez que eu estou com a mão. Eu já abro a minha Pokédex, porque eu estou com três Pokémons. Não é claro, isso daí é tipo um celularzinho. Bom, ainda vou ter que aprender onde eu aprendo, eu perco aí um monte de coisa que me entendeu. Vamos dar um save aqui. Vamos procurar um centro de Pokémon aqui. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí